Fala pessoal, tudo bem com vocês? Para quem está chegando agora, bem-vindo ao meu canal, se inscreve, deixa like e assista o vídeo até o final para não ficar com dúvida nenhuma antes de vir para Portugal, antes de fazer o orçamento financeiro, que é o mais importante para você se planejar antes de sair de Portugal, tá? Então, vou mostrar para vocês passo a passo aqui do planejamento financeiro. O que é o planejamento financeiro, Ricardo? Isso depende muito de pessoa em pessoa, tá? Isso varia do seu estilo de vida, dos seus gastos, de quantidades, de ter família, ser pessoa individual. Aqui eu fiz baseado no meu, uma pessoa individual, solteiro, que tem outros benefícios daí que eu vou falar até o final do vídeo. Planejamento financeiro, né? Te coloquei aqui. Para moradores e não para turistas, hein, gente? Esse vídeo aqui é para moradores, mas também se o turista quiser assistir esse vídeo até o final para ter uma noção de gastos, tudo bem. Dívidas fixas. De 200 a 350 euros por pessoa. Lembrando que é individual, gente. Você gasta aí uns 200, vai ter sorte de achar um 200, 200 euros um pouco distante da cidade, ou um hostel de um quarto compartilhado pagando 200. Para quem sabe, quem assistiu meus outros vídeos, no começo eu pagava 220, e agora eu pago 240. Num quarto só meu, só para mim, tipo exclusivo meu, tipo o quarto não é mais ninguém, só meu. Então foi meio que um achado, foi uma indicação de uma amiga minha que já morava aqui há algum tempo, que fez ao senhor que mora aqui. Plano de telefone. Plano de telefone. Quando eu falo que varia de tipo de gosto, de gasto, de estilo de vida, eu coloquei, mas tem mais que isso, tá? Tem 35, 30, mas o meu eu pago 25 por tudo ilimitado. Tudo ilimitado o quê, Rico? Ligações, internet e mensagem de texto. Como eu sou youtuber, blogueira, gente, tem na descrição o meu Instagram, TikTok, outra gente, acessem lá também, tem vários conteúdos sobre informações de Portugal. E eu preciso usar muito, né? Então eu uso esse plano de 25. Ginásio, mais uma vez, volto aquela parte lá, para quem, tipo, para quem usa ou não usa, tem gente que não treina. Mas gente, chega em Portugal, faço academia, viu? É muito bom, aumenta muito o seu nível de serotonina, que é o hormônio da felicidade. Você fica mais tranquilo, fica mais no lugar, porque no início sua mente fica perturbadinha. Então, quando eu comecei a voltar a treinar aqui, tudo melhorou, graças a Deus. Alimentação, de 150 a 200. Gente, esse valor aqui é um valor muito, muito relativo. Por quê? Quando eu trabalhava numa restauração, de restauração mesmo, que nem vocês sabem, que vendo meu vídeo e meus perrengues, tudo, sabe que eu trabalhava na restauração de comida, de verdade, sim. Então eu tinha à direita duas refeições, comia no local, porém, o trabalho era muito escravizado, muito escravizado. Ou seja, muito escravizado, ou seja, eu já não trabalho mais lá. Mas quando eu trabalhava lá, eu não pagava isso aqui, não. Eu não comprava nada, porque eu comia no trabalho. Minha refeição toda era no trabalho. E hoje eu estou trabalhando em outro setor, só tem direito ao almoço e o lanche. Então, daí eu começo a arcar. São benefícios. Depois eu faço um vídeo para mostrar a vocês onde eu estou trabalhando agora, no meu novo emprego. Passe. Passe é muito importante. Passe. Eu não fazia no começo, porque eu morava perto do trabalho. Mas com isso aqui, você paga 40, você vai para qualquer lugar de Lisboa. Mafra. Lugares longe. Qualquer lugar você vai com esse passe. 40 euros por mês. Dá e sobra. E conhece todos os pontos turísticos, né? Porque nem tudo é trabalho, nem tudo é só trabalho. A gente tem que ter um lazer também, enquanto a gente trabalha. Porque senão a gente acaba ficando muito sobrecarregado, fica chato e cansativo a vida. Dívidas variáveis. Essas são as fixas. O que é que vocês vão fazer na casa de vocês? Vocês, ah, eu não vou querer usar a planta internet agora. Eu vou usar o de 12. Ginásio não vou fazer agora. Alimentação não como muito. Então, vocês vão aí filtrar o quanto vocês vão gastar. Isso é baseado nos valores atuais, tá? Atuais. Feito quentinho para vocês. Após guerra, que aumentou algumas coisinhas. Dívidas variáveis. Roupas. Eu, quando cheguei aqui para passar na imigração, para quem não sabe, eu dou curso também como passar na imigração. Eu vim só com uma mala. Uma mala de mão apenas. Com pouca roupa. Então, eu cheguei aqui na época do inverno. Na época do inverno. Então, foi muito frio. Eu tive que comprar roupas. Então, eu gastei isso aqui. Gastei mais isso aqui. Mas, se isso aqui for necessário para eu estar um pouco agasalhado. Saídas. Saídas. Como eu falo, é importante. Tem que ter lazer. E a saída aqui em Portugal. Não, você não gasta muito. Você não gasta. Você gasta de 10 a 15 euros. Se for para uma balada. Se for para algum lugar. Um sítio que tenha música, bebida. É muito pouco o gasto que você tem. Salário bom. Agora, vamos à realidade. A maioria dos lugares pagam 705. Mas, tem lugares que pagam mais que isso. Então, vocês têm que estar atenados. No começo, pode pegar esse sim. Pode pegar porque você precisa de um trabalho para ganhar um dinheiro. Depois, você procura outra coisa melhor. Faz que nem eu fiz. Que rolou uma maior confusão. Que depois eu explico para vocês no vídeo aqui. Por que eu saí do emprego. Por que eu saí. Benefícios. De trabalhar na restauração. Vou fazer um vídeo mais complexo. Mais tenso. Mas, o benefício é esse. Comida e gorjetas. Eu grava isso. Tinha comida lá. Não gastava com comidas. E tinha as gorjetas. Que salvava na semana. Isso aqui eram as minhas dívidas. Fixas. Quando eu trabalhava na restauração. 332 euros por mês. E restava para mim 368 euros por mês. Só que não restava, né? Porque eu tinha dívidas no Brasil. Para quem sabe. Para quem viu meu vídeo de planejamento financeiro. Para vir para o Brasil. Eu estou pagando. Então, eu fico praticamente sem nada. O que me salva é as gorjetas. Eu salvava, né? Eu tenho outra. Agora dei uma gorjeta. Mas, comecei agora. E, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Preste bem atenção no orçamento. Fixe o que é importante para vocês. Fixe o que não é. Não precisa levar em conta tudo aqui. Esses orçamentos todos. Porque tem coisas que você não usa. Tem coisas que você não gasta. Então, se baseie. Foi assim que eu me baseiei. Para vir para Portugal. Fiz um planejamento financeiro. Veja meu vídeo. Vou deixar aqui no card. Aqui em cima. E você vai ver tudo, tudo, tudo sobre isso, tá? Muito obrigado. Para quem ficou até o final. Um beijo para vocês. Deixem like. Like aqui no vídeo. Se inscrevam. É muito importante. E comentem. Eu também estou vendendo passagens aéreas. Vou fazer um vídeo sobre isso. E conto com vocês. A gente aqui ajuda um ou outro. E é sobre isso, gente. Quem quer curso também. O curso para passar de imigração. Valor super acessível. E é sobre. Um beijo para vocês. Até o próximo vídeo. E ative as notificações. Que é muito importante para vocês assistirem todos os vídeos.